Eu sou o professor Geraldo Lopes e vamos ter a nossa aula de língua inglesa. Olha só, eu preparei para vocês agora preposições de lugar, certo? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, preposições de lugar. O que vocês têm que saber? Eu faço essa ponte de língua portuguesa com língua inglesa, porque o professor é assim, eu tanto sou formado em língua inglesa pela Universidade Federal da Paraíba, como tanto tenho a formatura de línguas vernáculas, que é, no caso, a língua mãe, a língua materna, a língua portuguesa. Então, o professor também é formado em língua portuguesa. Então, eu vou explicar uma coisa. Eu vou ter que usar a parte de português aqui, porque muito aluno não sabe diferenciar, não sabe direito, tem um pouco de dificuldade sobre a questão da preposição. Então, preposição é o quê? Preposição é uma classe gramatical. Então, a preposição é uma classe gramatical que vai fazer o quê? Ela tem a seguinte finalidade. Ela vai ligar termos... Quais são os termos, professor? Por exemplo, ela vai ligar um termo dependente a um independente ou vice-versa. Tá certo? Então, a preposição tem essa finalidade de ligar termos dependentes a independentes ou vice-versa. Já a conjunção, que muita gente não tem muita noção e não sabe diferenciar a conjunção da preposição, e chega, às vezes, até as universidades e não aprende direito, a conjunção tem duas finalidades. Qual é a função da conjunção? A conjunção vai ligar orações. Fácil. Mas qual é o problema? A conjunção também pode ligar termos independentes. É certo? Eu vou pegar e vou explicar essa parte em português para ficar mais fácil para vocês. Então, por exemplo, eu digo, João e Maria saíram. Esse, a letra E aí, que eu vou falar I, João e Maria saíram. A letra E aí, que a gente vai pronunciar como I, João e Maria saíram, é uma conjunção. Porque estão ligando o quê? O que é que ela está ligando? Ela está ligando termos independentes. Eu posso dizer João saiu, mas eu também posso dizer Maria saiu. Note que João pode sair sozinho, Maria também pode sair sozinha. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu junto João e Maria, são dois núcleos diferentes, eu posso ter um sujeito composto aí agora, João e Maria. Quando eu boto só João, sujeito simples. Quando eu boto só Maria, saiu, sujeito simples. Mas quando eu junto o sujeito, o sujeito saiu, João e Maria saíram, Então, note que eu tenho um sujeito composto ligado pela conjunção. E aí, qual é a função da conjunção? Ligar termos independentes. Eles são independentes. Maria pode sair sozinha, João também. Então, a função da conjunção é essa. Ligar termos independentes. E também fazer o quê? E ligar orações. Ligar orações, vocês vão ver aí nas aulas de língua portuguesa, essa função aí também de orações. Tá bom? Lembrando que oração, qual é a característica da oração? Ter verbo, tá certo? Em outra aula aí, com algum professor de língua portuguesa da rede, inclusive o professor se dispõe também, se, no caso, a rede quiser que o professor venha dar uma aula de língua portuguesa, o professor traz uma aula de conjunção, uma aula de preposição para vocês. Ou vocês vão acompanhar com qualquer um dos nossos colegas aí. Tá certo? Então, vamos lá para o que interessa na parte de língua inglesa. Eu tenho as preposições. Então, as preposições vão ligar termos dependentes a independentes. Certo? Ou vice-versa. No inglês, eu tenho o quê? No caso, prepositions of place. Place, lugar. Então, eu tenho as preposições de lugar. São fáceis, fáceis demais. Fáceis, altamente fáceis. Olha só. As preposições de lugar, prepositions of place, costumam ser correspondentes em inglês e em português de modo geral. Porém, assim como ocorre com as preposições de tempo, algumas têm suas especificidades e precisamos entender o porquê. Observe as expressões sublinhadas e seguidas por asterisco, por exemplo. Vejamos caso a caso, começando pelas preposições mais comuns. Isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, nota agora. Primeira preposição. O que nós temos na primeira preposição? Eu tenho... Eu vou passar aqui para vocês, né? O... A presença do on. Então, eu tenho on como a parte de... Indicando superfície ou endereço. Então, note aí. Nessa primeira fase. Olha só. Qual seria a tradução dessa primeira frase aí? Note aí que eu estou usando on. I live on, né? Olha só. Note aí on. Olha a presença do on. Eu vivo, eu moro. Eu moro onde? Na quinta avenida. No segundo andar de um prédio antigo. Certo? Segundo andar no prédio antigo. Aqui nesse caso. Mas aí, no caso, nós podemos ter o andar do caminhar. Tá certo? O português, ele é complexo. Aí chama-se polissemia. O verbo andar, no português, pode ser o andar de um prédio e pode ser o andar caminhar. Aqui está como andar de um prédio. É. Está como andar do prédio. Tá bom? Está como andar do prédio. Mas você pode ter andar também. Moro no primeiro andar, no quinto andar. Tá certo? Tem essa polissemia. Então, vamos prosseguir. Que aí, no caso, nota que seria outra palavra. No caso, o verbo to walk, que é o verbo caminhar, andar. Certo? E não dessa estrutura aí. Vamos ver essa próxima frase aí. There is a notebook on the desk. Há um caderno sobre a escrivania. Olha só. Quando eu digo há um caderno sobre a escrivaninha, note que a questão do on, no, na, é sobre. Quando você coloca alguma coisa sobre. Por exemplo, eu tenho table, que é mesa. Aí eu posso colocar uma caneta sobre a mesa. Aí o que eu vou dizer? On the table, sobre a mesa. Entendeu? Sobre. Então, essa é a função do on. É colocar sobre. Sobre alguma coisa. No, na. Muito bem. Então, vamos seguindo aí com a próxima parte que eu tenho. Vamos pegar essa outra frase aí, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. There is a spider. Spider é aranha, né? Vamos seguindo aí. O professor salteou um pouquinho já, porque a aula é curta e o tempo ruge. Vamos, o tempo ruge aí. O professor tem que fazer esses saltos aí. There is a spider. Note que há ou tem uma aranha. On the photographic. Photographic, né? Então, there is a spider on the photographic. Take care. Então, tem uma aranha na superfície da foto. Cuidado. Take care. É a expressão. Certo? Então, there is a spider. Ó. There is a spider on the photographic. Take care. Então, tem uma aranha na superfície da foto. Cuidado. Note que é sobre a superfície da foto. Não é isso? Sobre a superfície da foto. Então, é bem fácil. Então, a questão do on, sobre. E pode ser traduzido como no, na. Tá bom? Vamos agora para a próxima preposição. O tempo aqui é rápido e a gente não pode perder tempo. A segunda preposição é in. Olha só. In tem como tradução em. No, na. Também. Só que, note. Enquanto on é sobre, você tem uma mesa. Aí você bota uma caneta sobre a mesa. Eu uso on. Tá bom? In é in, no, na. Então, in vai dar a ideia de dentro. Dentro. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa mais fácil para vocês. Vocês têm box, caixa. Box, caixa. Se eu pego e boto uma caneta sobre a caixa. Então, eu uso on, né? Muito bem. Caneta sobre a caixa. Caneta, né? Eu digo que é pen. Box, caixa. Aí, qual é a preposição que eu vou usar? On. Agora, eu vou usar a preposição in. Então, ela não vai ficar sobre a caixa. Ela vai ficar dentro da caixa. Vamos dizer que eu abri a caixa e coloquei a caneta lá dentro. Então, a caneta vai estar dentro da caixa. Então, eu uso a preposição in, certo? Então, em, o in é em, no, na, indicando estar dentro de ou em uma área e usada antes de lugares fechados ou não específicos. Bairros, cidades, países e continentes. Exemplos. I live in Florianópolis, but I was born in Italy. Eu moro no Brasil, mas nasci na Itália. Então, no inglês, observa uma coisa, certo? Eu tenho a preposição in com relação a você, no caso, com lugar. Com relação a lugar, né? Não vai ser mais o contexto de estar dentro. É em estar com relação a lugar. Por exemplo, eu vivo em Florianópolis. Não é isso? Aí não é o contexto dentro de uma caixa, como eu acabei de explicar, não. Aí vai ser no contexto de você viver em algum lugar. Então, a preposição está bem, é na cara, é in. Então, I live in Florianópolis. Eu moro em Florianópolis. Ela é in mesmo e sem mais delongas. Olha só. Agora vamos para essa outra frase. I work in a restaurant. Eu trabalho em um restaurante. Note que eu trabalho em um restaurante. Você nota que a pessoa trabalha lá dentro daquele, digamos, daquele lugar, né? Que vai vender, o restaurante vai vender comidas, vai vender bebidas. Então, eu trabalho, né? O quê? I work in a restaurant. Eu trabalho no restaurante. Ela trabalha lá dentro. Na verdade, o sentido é esse, lá dentro, né? Aí você já vai fazer essa associação com a caixa, né? In, dentro da caixa. E eu trabalho lá dentro, exatamente, do restaurante. O próximo, vamos ver aí. Ó, vamos pegar essa outra frase. Vamos saltear aí. Olha só. É Titanic, que é o Titanic, que afundou aquele navio famosíssimo que vocês conhecem da história. Is in the sea. Então, Titanic está no fundo do mar, certo? Note que aí, a tradução é, olha só, Titanic is in the sea, ou in the sea, certo? In the sea. Então, o Titanic, o que vai acontecer? O famoso navio. Titanic está no fundo do mar. É Titanic is in the sea. Ó, aí, indicando que não tem o mar, então, está lá dentro, né? No fundo do mar. Então, por isso que é in. Vamos ver essa outra frase aqui, ó. Essa outra frase aqui. É, my mother looks younger in this photographic. Minha mãe parece mais jovem nesta foto. Ela está inserida na foto. Então, a mãe está lá dentro da foto. Por isso que eu uso in, tá certo? Vamos ver mais uma. É, the mouse, mouse, que é o camundongo, né? Is in the corner of the room. Então, o rato está no canto da sala, certo? Então, note que tem a sala e o rato está lá dentro, no canto. O rato está dentro, a intenção é essa, dentro da sala, lá no canto, na parte do canto. Mas, o local é a sala e o rato está numa parte lá na sala. Ele está no canto. Então, por isso que é in, certo? Outros usos. Cuidado com a palavra... Preste atenção. Eu tenho a palavra mal. É bad. E eu tenho a palavra cama, bad, que é mais fraco um pouquinho, porque elas são homônimas com relação à pronúncia. O que é isso aí, ser homônimos, professor? Elas são, digamos, são palavras que têm o mesmo som aí. São homônimos com relação à sonoridade. Então, qual a diferença de força aí? Eu digo, por exemplo, tem uma música do Michael Jackson, que ele diz Who's bad? Quem é mal? Se ele não pronunciasse assim com tanta ênfase, quem conhece essa música sabe disso? Who's bad? Mais fraco é cama. Então, B-E-D é cama. E B-A-D é mal. Então, bad e bad. Mal e cama. Então, aí eu tenho cama. Então, vamos ver aqui. O que é que nós temos aí na frase? In bed, in hospital, in prison. Então, de cama, hospitalizado, preso. Então, tudo isso aí eu vou usar a preposição in. Certo? In the street. Então, no inglês britânico. In the armchair, na poltrona. In the front, back of a car. Certo? Note uma coisa. Muita gente está falando, ah, professor, mas assim, às vezes um professor pronuncia de um jeito, outro do outro. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Existe o inglês britânico, existe o inglês americano, existe o inglês australiano, existe o inglês canadense. Existe o inglês que tem as variações se você pegar na Escócia, na Irlanda. Existe o inglês que, por exemplo, o japonês está falando lá, embora não seja o nativo, porque o nativo é o país que fala a língua como oficial. Por exemplo, se você pega o Canadá, são duas línguas, é o francês e o inglês. Tá certo? Então, uma parte é o francês como oficial, a outra parte é o inglês. E aí, países como o Japão, China, né, que lá fala, por exemplo, na China fala o mandarim ou o chinês. Então, eles vão aprender lá o inglês e eles vão falar, porque é a língua comercial. Mas aí há variações por questões de países, por questões regionais, tá certo? Então, toma cuidado com isso. E, assim, na verdade, há pronúncias num canto, né, de um próprio país, por exemplo, na Inglaterra, e que em outra parte é diferente. Isso também acontece no Brasil. Nós temos essas variações regionais, nós temos também as questões de pronúncia, tá certo? Então, vamos prosseguir aí com a próxima preposição. Então, on sobre in. Alguma coisa dentro, mas tá ligado aí, quando aparecer rua, quando aparecer, por exemplo, continente, país, cidades, bairros, eu vou usar in, tá bom? E a relação de algo dentro de algum lugar, tá bom? Então, vamos pra próxima. Eu tenho agora o uso da preposição at. No na, junto a, ou junto, né, a, ó. Vamos lá. Indicando o ponto em algum lugar ou endereço específico. Aqui, eu tenho um lugar específico. Cuidado. O outro, eu falo no lugar geral. Quando eu falo lugar específico, eu vou usar a preposição at. Olha só. Ana was in, desculpa. Ana was at the university hospital yesterday. Então, fortinality. She's got better and now she's in our home. Olha só, aqui. Então, essa parte aqui. She's got better and now she is at home. Olha aqui, olha aqui o negócio. At home, certo? Home é lá. House é casa. Home é lá. Então, o que vai acontecer? Qual seria a tradução aí? Ana estava no hospital ontem. Felizmente, ela melhorou e agora está em casa. Então, a preposição at aí, está sendo usada porque ela está no lugar específico. Quando eu especificar o lugar, a preposição é at. Quando eu não especificar o lugar, tá certo? Se você falar no geral, qual vai ser a preposição? A in, que é aquela que a gente estava vendo agora há pouco. A anterior, tá certo? Então, presta atenção na outra frase aqui. Deixa eu pegar aqui, vou saltear. Por exemplo, Peter ou Pedro, né? Ou Peter, como tem variação. Peter, Peter, né? Olha só. Pedro is at his mother's mother's. Olha só. Pedro está na... Aonde? Casa da mãe dele. Tá certo? Então, note que eu estou especificando. Não é qualquer casa que Pedro está, não. Ele está... Aonde? Na casa da mãe dele. Então, por isso que eu uso a preposição at. Se eu não especificasse a preposição... Olha, olha só. Desculpa. Se eu não especificasse o lugar, não a preposição. Olha só. Quando eu especifico o lugar, eu uso at. Quando eu não especifico o lugar, eu uso in, que é a preposição anterior. Certo? Como aqui eu especifiquei o lugar, é a casa... Pedro está na casa da quê? Da mãe dele. Eu especifiquei. Então, tem que ser at. Certo? Agora, se eu dissesse... Pedro foi para uma casa distante. Aí, eu usaria in. Tá certo? Porque eu não especifiquei qual era a casa. De onde? De ninguém. Aqui, não. A casa da mãe dele. Está especificando a casa. Então, eu tenho que usar at. Se eu não usar at, está errado. Tá bom? Então, vamos aí para as próximas partes. Então, eu digo o seguinte. At the end. No fim, no final. Off the street. Então, no final da rua, né? Eu tenho aqui at the cinema. No cinema. Deixa eu ver aqui. Eu tenho at the window. Junto à janela. Na janela. At the door. Na porta. E assim vai. Agora, vamos bem rápido, porque eu tenho pouco tempo, pessoal. A aula já está acabando. A aula está acabando. É curto. O tempo da TV é curto. Espero que vocês estejam aprendendo aí. Certo? Agora, vamos para os exercícios. Eu só tenho um exercício aí, rápido. E a gente vai completar com in, on ou at. São as preposições de lugar no inglês. Então, preste atenção. Olha só. Primeiro, eu vou dizendo a vocês. Quando eu tenho os dias da semana, o que que eu vou usar? Quais são as preposições que vimos? In, on ou at? Dias da semana no inglês, eu vou usar on. Então, a, primeiro, o primeiro espaçozinho. O que que eu vou usar? On. O-N. Então, on Sunday, on Monday, né? Olhe, note, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira. Então, qual é a preposição? On. Muito bem. Professor, e aí? Esse próximo espaço. Eu tenho weekend, final de semana, fim de semana. Aí, aqui tá. É no fim de semana, no final de semana. Então, note que eu também vou usar on, no final de semana. A preposição é bem clara, é on, no final de semana, tá certo? O que mais? A três, seria o espaço três. Eu tenho o seguinte, ó, on Sunday morning. Aí, eu continuo com o dia da semana, não continua? Só que eu tô dizendo o quê? No amanhã de domingo. Então, como é dia da semana, no amanhã de domingo, eu continuo com on. O próximo espaço, epa, epa, cuidado com o quarto espaço. Aí, voltou, olha só, voltou aqui, você não pode esquecer, cuidado. Dias da semana, eu uso o quê? On. Mas, no quarto espaço, eu tenho meses em inglês. Se são meses em inglês, e aí? O que vai acontecer? Dias da semana não é on? Preposição on. Os meses em inglês, né, que no português a gente escreve com letra menúscula, lá é com letra maiúscula. Então, a gente vai usar in. Meses em inglês é in. Muito bem. Então, nota aí. O, só que tem o seguinte, tem também a possibilidade de você usar on. Muito bem. Se for só os meses da semana, só os meses da semana, o que que eu vou usar? In. Só os meses. Em janeiro. Certo? Em fevereiro. É só in. Se você especificar, aí muda. Epa. Então, professor, meses só é o quê? Meses só é in. Iene. Se você especificar, muda pra on. Então, por exemplo, olha aí o espaço aí, o próximo espaço. Aqui eu especifiquei. É primeiro de janeiro. Não especifiquei? Primeiro de janeiro. Então, eu uso on. Aí depois, nós temos, por exemplo, deixa eu ver aqui, segundo de janeiro, né? Segundo dia de janeiro, terceiro dia. Se eu especificar, eu uso on. Então, vamos lá. Bem rápido aí. Próxima. Quando for anos, eu tenho 1999. Então, anos em inglês, eu vou estar utilizando in. Próximo. Olha só. Esse próximo espaço, eu tenho janeiro, só que eu não especifiquei. Não especifiquei. Quando eu vou especificar, certo? O período do mês de janeiro, aí eu vou usar o quê? On. Se eu não especificar, o que eu vou fazer? Eu uso in. Aí não foi especificado? Está em 10 de janeiro de 2010. Então, on. O próximo. Ó, a expressão é uma hora, uma hora da tarde. At one o'clock. Eu não especifiquei se era a M e PM, tá certo? Se for a M, no caso, antes do meio-dia e PM após o meio-dia. Mas vamos dizer que aí é uma hora, né? One o'clock é uma hora. Fechada. Então, essas expressões aí, como falta a quarter for, to four, quer dizer, falta quinze para as quatro. Então, eu vou usar at, expressões relacionadas com hora. Para finalizar, nós temos só três, bem rápido aí. Por exemplo, Christmas, que é o Natal. Então, festas, eu vou usar at, tá certo? É a Páscoa, tá aí? Também at. E, por exemplo, é in the past, no passado, the future. Então, eu vou usar, quando eu usar a expressão no passado, no futuro, eu uso in. E a última, para concluir, eu tenho aí, verão, né? As estações do ano. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar in. Então, a última é in, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aí encontraremos, se Deus quiser, numa próxima vez. Tudo de bom para vocês e um abraço.